Música 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 Rubro de golaço Música 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 Nossa, eu sonhei com um espírito zampeteiro Uma cachorra de peruca Ou algo assim E aí galera, beleza? Aqui é Paulo Brayne Falando mais uma vez, só que o assunto é sobre futebol A primeira pergunta é de Stephanie Ela pergunta O que você acha da vitória do esporte? É, 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 mais ou menos, mais ou menos Clebson Andrade diz o seguinte Simplesmente o juiz do jogo Era o Aécio Neves disfarçado Gostei, essa é boa Gostei A imagem não deixou claro se a bola saiu ou não E como não dava pra cravar O árbitro mandou seguir o jogo e não validou o gol Minutos de... Eu fico desgraçado da minha cabeça Foi roubado Aqui uma pergunta, é, qual foi a sensação de você ter vestido a camisa do esporte Depois de ter perdido um desafio? Foi horrível Mas iria imaginar que o esporte fosse campeão pernambucano Foi horrível Foi uma sensação horrível A marca Não esquece lá que dia 8 de julho Na antiga estação ferroviária aqui em São Caetano Haverá o segundo luau na estação Então o convite está feito aí E é isso aí Vamos curtir os artistas da terra Que com certeza farão um evento grandioso E muito bom E é isso aí Conto com a participação de todos vocês Para essa grande festa Esse show aí É isso aí Valeu pessoal Mais uma vez Dá um like bem legal E não deixe de se inscrever Quem ainda não é inscrito Valeu Estou indo nessa Valeu e fui! Como é que é esse hino, Michele? Casar, casar Casar, casar, casar A turma é mesmo boa É mesmo na cruzaca Esporte, esporte, esporte Uááááá